Vou lhe dar meu telefone Ligue pro meu celular Quando tocar eu vou lhe atender Se identifique pra eu reconhecer Desejo muito marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar Desejo muito marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar E você está sozinha, eu também estou Marcando encontro onde você vai Quem sabe até encontramos um grande amor Que há muito tempo vivemos a procurar Quem sabe até encontramos um grande amor Que há muito tempo vivemos a procurar E você quer um amor verdadeiro Ligue pra mim, mas por favor E ganha o coração desse raqueiro Que está cheio de amor pra dar E ganha o coração desse raqueiro Que está cheio de amor pra dar Jamais irei eu ter essa riqueza Vida de luxo como a de princesa Em um amor puro como a natureza É com o que posso lhe presentear Em um amor puro como a natureza É com o que posso lhe presentear E você vive sonhando acordada Querendo amar e também ser amada Escute bem o que posso lhe presentear Escute bem o que diz na tua hada Que nela tem alguém pra te amar Escute bem o que diz na tua hada Que nela tem alguém pra te amar Ligue de casa ou da recepção Vai na telasa ou no orelhão E seja ele na ficha ou no cartão E diz que o número que eu vou te dar E seja ele na ficha ou no cartão E diz que o número que eu vou te dar Pode discar um nove e trinta e três Conflete trinta, cinco e dezesseis Se não der certo da primeira vez Diz que de novo para confirmar E não der certo da primeira vez Diz que de novo para confirmar O que você vai te dar Segura o raqueiro meu irmão Falou galega boiador meu raqueiro E se eletro roubando rasgando e costurando Mulher flor da natureza Dornando em toda beleza Do mundo a maior riqueza Que Deus fez com perfeição O teu corpo encantador O teu olhar sedutor É quem me mata de amor E prende meu coração Esse teu andar faceiro Esse teu andar faceiro O teu pisado maneiro Esse teu olhar ligeiro Me domina de paixão Toda vez que eu te vejo Tudo de ti eu desejo Queria te dar um beijo E matar minha obsessão Quando está junto de mim Eu sinto o calor sem fim Linda flor do meu jardim Me dê o seu coração Mulher linda e carinhosa Negar se pá que charmosa Venha caminhando em goza Matar a minha paixão Esse teu andar faceiro O teu pisado maneiro Esse teu olhar ligeiro Esse teu olhar ligeiro Me domina de paixão Toda vez que eu te vejo Tudo de ti eu desejo Queria te dar um beijo E matar minha obsessão Quando está junto de mim Eu sinto o calor sem fim Linda flor do meu jardim Me dê o seu coração Mulher linda e carinhosa Negar se pá que charmosa Venha caminhando em goza Matar a minha paixão Mulher linda e carinhosa Negar se pá que charmosa Venha caminhando em goza Matar a minha paixão Mulher linda e carinhosa Negar se pá que charmosa Mulher linda e carinhosa Negar se pá que charmosa A todos os vaqueiros do meu Brasil Estou rasgando e costurando e gritando Tchê 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 Receba esse sentimento vaqueiro Oh Paixão Vou convidar um amigo para vir beber comigo Pra esquecer o castigo de alguém que me fez sofrer Talvez a gente bebendo, conversando e se entendendo Tudo quanto estou sofrendo possa desaparecer Falo pra o dono do bar, se acaso eu me embriagar Não vá se preocupar quando isso acontecer A conta pode anotar, depois mande me avisar Que eu voltarei pra pagar tudo quanto eu lhe dei Quem ama vir iludido, leva o tempo perdido Se encarrega no sentido tudo que pode ocorrer Mas quando a idade avança, vai morrendo a esperança Do amor ficar lembrança, pra nos fazer padecer Ofereço essa toada, a minha ex-namorada Que seguiu por outra estrada, não quis me compreender Desprezou o meu carinho, dominhou no outro caminho Tô feliz que eu vou sozinho, assim podemos viver Assim vou levando a vida, com minha alma sem ti Se entrega minha bebida, não vá se compadecer Siga o destino seu, que eu vou seguir o meu Pra mim você morreu, não quero mais nem saber Siga o destino seu, que eu vou seguir o meu Pra mim você morreu, não quero mais nem saber Pra maltratar o coração da minha vaqueirama E pode beber, pode beber, raqueiro Saudade E neste momento convida-se à pista, meu vaqueiro Will Representando a cidade da minha Mirangaba Vem descendo, vem trabalhando, vem dando na cara do gado, rock Saquei Leandro Romano, meu irmão Quem não conhece o motivo dos meus frãs E me pergunta por que eu choro tanto assim Eu tô chorando por uma mulher fingir Que me deixou nessa solidão sem fim Se Deus do céu atendesse meu pedi Fazia ela volta de novo pra mim Se Deus do céu atendesse meu pedi Fazia ela volta de novo pra mim E a paixão tomou conta do meu bem Por causa dela sou capaz de enlouquecer Já fiz de tudo pra esquecer essa mulher Por mais que eu faça não consigo esquecer O que me resta é desgosto e nada mais Na minha vida nunca mais tive prazer E o que me resta é desgosto e nada mais Na minha vida nunca mais tive prazer Já mandei carta, já mandei muitos recados E até hoje não tive notícias dela O das as noites do silêncio do meu quarto Quando me deito, durmo e sonho com é E quando acordo, olho e não vejo ninguém Oro baixinho lembrando dos beijos dela E quando acordo, olho e não vejo ninguém Oro baixinho lembrando dos beijos dela A minha vida é um inferno de amargura Porque não tenho quem eu amo loucamente Não sei por que renasci com esse destino De amar tanto e sofrer eternamente Eu tô sofrendo por causa de uma mulher Que tem no peito o coração de uma serpente Que tem no peito o coração de uma serpente Eu tô sofrendo por causa de uma mulher Que tem no peito o coração de uma serpente Nesse poema bem visto, conta de mim o passado Eu nunca te amo e visto, por mulher apaixonado Mas um dia de viagem, eu avistei uma imagem Sem querer me apaixonei Essa mulher referida, foi essa da minha vida A mulher que eu mais amei Forada como uma vida, uma virgem concebida Foi a mulher mais bonita, que eu já vi em minha vida Mas uma dor me consome, ela não disse seu nome Em onde mora eu não sei Atrás de minha aventura, vivo no mundo à procura Da mulher que eu mais amei As estradas do destino, comecei a procurar Triste igual um peregrino, que leva a vida a chorar Sem obter resultado, já quase desenganado Chorrando o preto voltei A saudade me devora, porque eu não sei onde mora A mulher que eu mais amei Aquela flor de beleza, de dengosa perfeição Não sei se a mesma tristeza, rendeu o seu coração Como o preso me deixou Não sei se a mesma ficou, da maneira que eu fiquei Vivo do primeiro ao quinto, talvez ainda vi reunir Da mulher que eu mais amei Os quadros dessa novel, ou pro suspiro e padeço Eu não sei o nome dela, nem tenho seu endereço Vivo sofrendo tanto, tanto, desse amargoso frango Não sei até quando irei No sonho da poesia, desde a fisionomia Da mulher que eu mais amei E os passos que foram dados, nas ondas da incerteza Vou entregar aos cuidados, da divina natureza Se assim o destino quis Jesus seja meu juiz Soberano e santo rei Pelo que eu tenho sofrido Talvez ainda vivo unido Da mulher que eu mais amei Pelo que eu tenho sofrido Talvez ainda vivo unido Da mulher que eu mais amei Aô, paixão vaqueiro Isso aqui é o vaqueiro, o leandro romano Enchendo e derramando e gritaram Tchê, tchê, tchê Cada vez que a gente se encontra O desejo toma conta do meu coração É minha deusa encantada Rainha da vaqueijada Você é minha inspiração Seus olhos são azuis da cor do céu Teu beijo, teu mel que me leva à loucura Ela é casada e trai o marido Nosso amor proibido Eu vivo no mundo da lua No mundo da lua No mundo da lua Se o marido dela descobrir que ela me ama Pode até ser o meu fim Mas não tenho medo, enfrento o perigo E por esse amor eu vou até o fim Os nossos encontros é tão delicados Sempre fotografados pela lua Nossos corpos se queimam de tanto prazer Faço você ao ponto G no mundo da lua No mundo da lua Mas quando chega a hora de você ir embora Dá uma dor no meu peito Nem saber que ele te abraça e te beija Depois vai fazer amor com você Aí eu vou pra mesa de um bar Tentando apagar lembranças da memória Mas é inútil porque tudo que vejo Me lembra nós dois naquela hora E assim vamos vivendo um triângulo amoroso Ela trai o marido comigo E ele coitado é tão inocente Nem imagina que é traído Vai chegar a hora dela se resolver Se fica com ele ou com mim Mas enquanto esse dia não chegue A gente vai se amando intensamente aqui No mundo da lua No mundo da lua Eu e você No mundo da lua No mundo da lua E essa é pra recordar minha vaqueirama Sucesso do raqueiro ré Vem descendo, vem trabalhando Na representação do parque Dois irmãos É só rasgando e costurando Raqueiro ré Conheci uma mulher Que me deixou alucinar Dominou meu coração Me deixou apaixonado Hoje sou escravo dela Faço tudo o que ela quer Ou capaz de qualquer coisa Pelo amor dessa mulher Mulher dos cabelos compridos Olha, amiga e atrevido Que tem a pele morena Quando te vejo eu sinto arrepio Seus lábios danse macios Quando não bata em remé Foi naquela vaqueja Que a gente se conheceu Sentada na arquibancada Seu olhar cruzou com o meu Perdi o boi lá na pista Não ganhei premiação Ela quem levou o prêmio Pois ganhou meu coração Mulher dos cabelos compridos Olha, amiga e atrevido Que tem a pele morena Quando te vejo eu sinto arrepio Seus lábios danse macios Quando não mata em remé Eu que sou homem casado Minha esposa é fiel Mas fiquei enfeitiçado Pelos seus lábios de mel Aí dentro do seu laço Fiquei preso Virei réu Gosto da minha mulher Mas só outra me leva ao céu Mulher dos cabelos compridos Olha, amiga e atrevido Que tem a pele morena Quando te vejo eu sinto arrepio Seus lábios danse macios Quando não mata em remé Pararaue, raue, raue Pararaue, raue, raue Pararaue, raue, raue Pararaue, raue, raue Aô, paixão Mais uma pra recordar o vaqueiro rei É só rasgando e costurando Corrida de sofrimento Você só no pensamento Nós dois somos culpados E estamos separados Somos dois errados Bebendo a vaquejada Três dias fora de casa Fazendo o resto e bebendo Corrida de sofrimento Não consigo imaginar Como foi assim acabar Se a gente mal começou Não tem vaqueiro valente Pra não chorar quando sente Que seu amor lhe deixou Corrida de sofrimento O, oh, 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 oh Ovidade e sofrimento O, oh, 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 oh E você só no pensamento O, oh, 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 oh Se quiser me procurar, pode um cavalo selar E andar atrás de mim Eu não digo aonde vou, tenho a certeza aonde estou Nem pra onde ir, oh vida de sofrimento Antes tudo assim não fosse, passo o dia, passo a noite E não vejo uma saída, esse para de viver Acho que é melhor morrer e perder a vida Oh vida de sofrimento Oh vida de sofrimento Oh e você só no pensamento Oh Aí o coração que é fraco não aguenta não Agora meu roqueiro é, pode beber roqueiro Essa é pra tomar um roqueiro O que eu não tenho Vai se ajeitar na rua E você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou me traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha em outros braços Vou indo embora Um abraço E alguém a me esperar Maltrato o coração desse raqueiro Traga a pintura meu raqueiro O que eu não tenho em casa Ai eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua E você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou me traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha em outros braços Vou indo embora Um abraço E alguém a me esperar Mas por favor me entenda, não estou me traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha em outros braços Vou indo embora Um abraço E alguém a me esperar Uma, 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 uma Um abraço Pode beber, Roque, seba nos peitos e chore com a gente Às vezes é preciso seguir por outra estrada Às vezes é preciso esquecer o que passou Companheiro, amigo, pra sempre meu passado ficou Ninguém está sozinho quando existe fé O cantor das andorinhas vai vencer, vai vencer se Deus quiser Ninguém está sozinho quando existe fé O cantor das andorinhas vai vencer, vai vencer se Deus quiser Não estarei sozinho, eu sei por onde andar Estarei com o povo que aprendi a amar Cantando, sorrindo, o povo me dá forças pra caminhar Ninguém está sozinho quando existe fé O cantor das andorinhas vai vencer, vai vencer se Deus quiser E quem está sozinho quando existe fé O cantor das andorinhas vai vencer, vai vencer se Deus quiser Eita, senhores vaqueiros do meu Brasil Se é o vaqueiro velho é do Romano Dá no seu coração Se tua mãe prevesse o futuro Ela ia ver que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre e também não temo estudo Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu O meu cavalo comprei com sacrifício E quando eu luto, Jesus fala comigo Abre a porteira, deixa o touro descer Que o campeão da vaqueja do Jétilfi Que o campeão da vaqueja do Jétilfi Oh, manda boi que eu quero derrubar Oh, manda boi que eu quero derrubar Manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Oh, manda boi que eu quero derrubar Manda boi que eu quero derrubar Oh, manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Oh, chupou! Olha, raqueiro ré! Essa é pra tocar nas vaquejadas do meu Brasil Olha, raqueiro ré, diga! E aí? Você deve ser de trabalhar E tua mãe presença e o futuro é lia Que homem pra tu sou eu E que sou pobre e também não tenho estudo Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu O meu cavalo eu comprei com sacrifício Mas quando eu monto, Jesus fala comigo Abre a porteira, deixa o touro descer Que o campeão da vaquejada hoje é teu filho Que o campeão da vaquejada hoje é teu filho Oh, manda boi que eu quero derrubar Oh, manda boi que eu quero derrubar Manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Mas manda boi que eu quero derrubar Eu disse manda boi que eu quero derrubar Manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra lhe dar Oh, 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 é Leandro Romano Morava aquele cheiro e derramam Eu sou o vaqueiro considerado A minha sina é puta, põe no chão O meu cavalo é gordo e bem zelado Onde eu chego montado, eu sou o campeão O meu cavalo é gordo e bem zelado Onde eu chego montado, eu sou o campeão Eu sou o vaqueiro considerado A minha sina é puta, põe no chão O meu cavalo é gordo e bem zelado Onde eu chego montado, eu sou o campeão O meu cavalo é gordo e bem zelado Onde eu chego montado, eu sou o campeão O vaqueiro de fé, nunca diga não Hoje sou respeitado as vaquejadas do sertão O vaqueiro de fé, nunca diga não Hoje sou respeitado as vaquejadas do sertão O vaqueiro de fé, nunca diga não Hoje sou respeitado as vaquejadas do sertão Eu sou o vaqueiro considerado A minha sina é puta, põe no chão O meu cavalo é gordo e bem zelado Onde eu chego montado, eu sou o campeão O meu cavalo é gordo e bem zelado Onde eu chego montado, eu sou o campeão O vaqueiro de fé, nunca diga não Hoje sou respeitado as vaquejadas do sertão O vaqueiro de fé, nunca diga não Hoje sou respeitado as vaquejadas do sertão O vaqueiro de fé, nunca diga não Hoje sou respeitado as vaquejadas do sertão O vaqueiro de fé, nunca diga não Hoje sou respeitado as vaquejadas do sertão O vaqueiro de fé, nunca diga não Hoje sou respeitado as vaquejadas do sertão O vaqueiro de fé, nunca diga não Hoje sou respeitado as vaquejadas do sertão